Abastecer o carro com gás natural significa uma economia de até 60% para os motoristas. Hoje em Tubarão, apenas três postos de combustíveis oferecem essa opção para o cliente. Mas isso irá mudar em breve. Tubarão é um dos municípios que foram incluídos no pacote das cidades beneficiadas com a expansão da rede de gás natural. Serão 4 quilômetros a mais de tubulação e um investimento de 3 milhões e meio de reais. Com a ampliação, outros três postos também irão oferecer o produto. Alguns deles já estão aumentando a estrutura para atender a possível demanda. Uma ampliação bastante grande, com 140 metros quadrados só para o atendimento ao cliente, para a pista de abastecimento. Sem contar a estrutura, no caso a modificação da loja de conveniência, que vai ter que ter mais uma entrada. A estrutura, no caso a ampliação da arquitetura do prédio, onde vai ser colocado o compressor de gás. Tem uma área bem grande. Além da concorrência, o gás natural trará outra vantagem. Com a ampliação da estrutura do posto, aumenta também o número de funcionários. De início, a gente já está com a ideia de contratar 12 funcionários a mais, no caso 12 famílias que serão beneficiadas. Diretamente, fora indiretamente, que a junta traz mais serviços para o estabelecimento. Além dos postos, outras empresas também fecharam o contrato com a SC Gás pela distribuição do produto. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, substituirá o óleo utilizado no aquecimento das caldeiras pelo gás natural. As caldeiras, ainda hoje, elas são alimentadas com óleo BPF, que é o combustível que gera um calor e a troca de calor que gera vapor. Com a instalação do gás natural, todo esse óleo BPF não vai ser mais adquirido pelo hospital, só vai parar de queimar o óleo BPF e passará a queimar GNV. A economia, segundo o engenheiro civil do hospital, não será significativa. Mas, para ele, o principal objetivo não é a questão financeira, e sim a preocupação ambiental. A gente espera que tenha uma vantagem financeira, mas este não é o que a gente está visualizando. A nossa principal meta é a questão ambiental. A nova tubulação passará pelo centro da cidade e irá até a saída da BR-101.